O meu copo estragou! Ah, isso é ruim! Todos os copos estão sendo estragados. Passa um durex nele também, Carlos. E vocês não... Se estragam mal, eu vou grudar muito. A lupa parece uma bexiga. Parece. Toda vez que eu acho que ela enche muito. Se a saúde estragou o seu copo, você pode fazer sabe o que? Pegar uma bexiga também. Pode pegar também. Então, agora... Vamos lá, gente. Guardem hoje. Hoje a gente não vai mais usar o experimento. Pode deixar guardadinho aí que a gente... Vocês podem brincar com ele que a gente não vai usar mais. Tudo bem? Era só um. Hoje a gente vai fazer lesson. Vamos lá no How are you today? How are you today? Vamos lá, guys. How are you today, Enzo? Como você tá hoje, Enzo? Como você tá hoje, Enzo? How are you today, Enzo? Eu tô excited. Excited? Ok. O Lucas, pode guardar, Lucas, o experimento. A gente não vai mais usar ele não agora. Por causa que eu tô aqui com a Miss Snake. Miss Snake. That's it. Very good. Vou colocar aqui, ó. Excited. Tô fazendo de black hoje. Faz tempo que eu não uso black, né? That's it. Excited. How are you today, Yasmin? How are you today, Yasmin? Excited. Excited! Super, hiper, mega, excited. Uau! Really? Why? Por que, Yasmin? Quero saber agora. Por que que você tá super, hiper, ultra, mega excited? Você ganhou uma loteria? Por quê? Isso. Não. Você tem um novo animal? Por quê? Hã. Então, eu tenho essas bonequinhas e eu tô fazendo algumas roupas. Ah, você tá fazendo roupas para as suas bonecas. É. Is that good? This is very good. Sim. Só que eu preciso de mexer com tesoura pra fazer. Ah, understand. Então, tem que pedir pra mami um pouco, né? That's it. Mas eu consigo sozinha. Aham. That's okay. Good. How are you today, Carlos? Super, I'm mega excited. Uhu! Why are you excited? Because? É porque eu tenho um bichinho fofinho que é de arco-íris. That's good. That's good, yes. Ah, depois você me mostra então. Tá perto de você? Ele tá naquela parte do sofá. Ah, então tá bom. Então depois você pega. Pode ser? Tá. Alright. How are you today? Let me see here. Okay. Super mega excited! Super mega excited! Super mega excited! Why, Lucas? Porque? Porque ontem foi aniversário da minha tia. Aniversário da sua tia, isso é isso, muito bom. E Lucas Neto, como você está hoje? Mega happy! Mega happy! Muito bom! Grande happy, já falei grande happy. Isso é bom. Estou mega happy. Excited aqui para o Luca. E um mega happy para o... Muito grande! Para o Lucas Neto. E o Excited do Carlos também. Para o porquê? Oi! Por quê? Go faster! Não? Vai pensando aí no seu porquê. Mariana, cara de banana... I'm sorry. How are you today, Mariana? Cara de banana. Deus do... Titi, porque esqueceu do pontinho lá embaixo, do app. Yes. How are you? Sad, Mari. Why are you sad, Mari? E aí se produz a régua de atins. Sabe por quê? Titi, também fez coisa de pato. Porque quando eu vou começar a aula de balé, eu não vou fazer com a minha irmã. Mas eu vou fazer com a minha irmã. O que que acontece? A gente já tem... That's bad, Mari. That's bad. That's okay. How are you today, Júlia? Happy. Sabe por quê, Titi? Why? Porque eu venho entre com o junte aqui da gatinha Marie. That's beautiful. Olha a gatinha Marie. That's nice, cat. Helena. How are you today, Helena? Helena. How are you today? I'm excited. Excited. All right, Helena. Very good. Livia. How are you today, Livia? Livia. How are you, Livia? Great. 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 Deixa eu fazer o great aqui. Ó. Faz tempo que não apareceu o great, hein? Olha aqui o meu great. Tá ficando melhor, hein? Cada dia melhor o meu great. That's it. Mais alguém, Gabi? Gabi, sei, Titi. How are you today, Gabi? Espera um pouquinho, Lucas. Gabi, how are you? A Gabi tirou o banheiro. Ah, that's okay. That's okay. No problem. Então, Titi. Lucas, pode falar, Lucas. You can say. Porque daqui a pouco o coronavírus vai embora. Ah, provavelmente. Até que o coronavírus vai embora e vai poder. Go away, coronavírus. That's it. Very good, guys. Go away, yes. Todo mundo foi? Yes? Let's get your books. Vamos todos pegar o book agora. Everybody. Vamos deixar aí, ó. Yeah. Não vamos precisar de cola hoje, não. You can put it away. Vamos aqui, guys. Book, page. Quem achar a page primeiro? Quem é que vai achar? What is the page? Page number? What is? Yes. 1, 5. 1, 5. 1, 5. That's it. 1. 1, 5. Muito bem, guys. Very good. Carlos, congratulations. Muito bem. Nós vamos achar os animals que estão escondidos aí. Oh, my God. What's happening to these animals? Eu tenho tudo. Hoje eu já achei todos. O EF e a Jurape. Elephant, Jurape. A gente já achou todos. A gente já fez essa peça, né? É, mas é um pouquinho mais difícil isso. Era pra ser um pouco mais difícil mesmo. Mas olha que tá fácil. Nossa! Ninguém viu. O lion ali no meio da planta tava difícil. Yes. Tem um que tá escondido ali nas pedras também. Quem é que tá escondido nas pedras? O rino. O rino. O rino. That's it. Vamos lá. A gente vai escrever... Eu achei todos os animais. Os animais. Nós vamos escrever os names desses animals, alright? Vamos colocar o name deles aí. O primeiro animal que a gente vai achar, guys, é a Jura. Alright? Eu já achei. Onde está a Jurape? A Jurape? Nas árvores. Nas árvores. That's it. Vamos escrever o nome da Jurape. Qual que é a letra que começa a Jurape, guys? What is the letter of Jurape? Qual é a letra da Jurape? É a letra J, ó. E. Letra J. E depois? What is the letter? Jurape, eu não tô achando. No lápis. Pode pegar o de cor? Pode, pode, Luca. I. I. That's it. G. And next? Red. What comes next? Giraffe. Giraffe. É a letra R. O teacher. Giraffe. Letter A, ó. Giraffe. Fee. Fee. What is the letter? Fee. Giraffe. Fee. Ó. Só que a giraffe, ela tem two Fs. Two Fs e um I. Giraffe. Ó, começa com a letra G. Giraffe. All right? Giraffe. O que? Oi. A gente nem precisa ir aí, é só a gente copiar a do lado que a gente fez ontem. Verdade. That's it. Very good. Que a gente também escreveu, né? Giraffe. É. Very good. Depois a gente vai achar o elephant. Qual é a letra do elephant? Qual é a letra do elephant? I. I. Very good. Então a gente vai começar com a letra I, ó. E. Le. El. Ele. 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 A gente não tem a letra F, ó. Tem o P e o H. Ele. 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 A. Ele. 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 Começa com uma letra E de elefante Elefante Muito bem Muito bem Agora vamos para o lion Qual que é a letra do lion? Essa eu já copiei na outra folha Qual é a letra do lion? Qual é a letra do lion? Lion L L De Luca Ele é o meu nome De Luca That's it Luca Lion Quem vem depois do L? What is? I A letra I I Lion Vem a letra O E a letra N Lion 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 Ia, guarda esse brinquedo agora, Ia, a gente não vai usar ele hoje Depois a gente vai fazer o hippo Qual que é a letra do hippo? Hippo What is? Hippo Hippo H é a letra A, G Hippo A, G Hippo Hippo Po Tem two people One Two Hippo 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 That's it Very good Depois a gente vai fazer o do rino How is, how can I write rino? Qual é a letra do rino? What is the letter? Rino Sorry? É a letra R He 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 Kno E com O Ele não Tudo bem? Ele não Tinha um borde escondido Tinha um borde escondido? Onde está o borde? Do lado da girafa Do lado da girafa? É Aqui, verdade Achei o borde Ele não vale Ele que tinha Não é a girafa Verdade Está escondido mesmo Quem quiser escrever o nome dele Eu vou pôr aqui Bur G Bird Vou escrever o nome dele Isso, ó Que termina com a letra G Bird Começa com a letra B De Bo De Bruna De Blue That's it Very good De Bruna De Bruna That's it Letter B De Pluto That's it Very good Teacher De Butterfly, ó Tudo letter B Oi, Lucas Lucas O Rhino e o Ripple Eles estão nas pedras Eles estão nas pedras That's it Porque eles são simples Muito bem Agora, guys Embaixo, ó Vamos lá Attention Attention Na Exercise Number 2 A gente tem aqui, ó Nós temos 5 1 2 3 4 5 6 7 Animals Então tem, ó O Rhino Você não viu o Bird Attention We have it here, ó O Rhino O Bird Tem um Bird bem clarinho aqui, ó Tem a Jira A Zebra O Elephant O Ripple And the Lion Vocês vão circular Qual é o seu Favorite Animal? Qual é o seu Favorite Animal, aí? Vocês vão desenhar ele aqui do lado, ó O Favorite O Favorite O favorito Que tá aqui, ó Se você gosta da Giraffe Você vai ser O Bird também Pode O Bird também Então tem aqui, ó O Rhino O Bird Giraffe Zebra Elephant Hipple Lion Gosto de todo Attention Attention Não Vai escolher o One, só Just One O que você escolher, ó Eu gosto do Elephant Então eu vou circular o Elephant E vou fazer o meu Elephant aqui nessa bola, ó Então vou desenhar o meu Elephant aqui, ó Vixe, ficou grandão, hein? Meu Elephant Pronto Que estranho! Que estranho! That's it It's an Elephant Quem gosta da Giraffe? If you like the Giraffe You put the Giraffe here Se você gosta do Lion So you circle Lion And draw the Lion here Ok? Ok? Alright, guys Agora, qual é a cor do seu animal? What is the color of your animal? Que cor ele tem? Ele é brown Ele é white Ele é yellow Ele é blue Green What color is your animal? O meu animal Ele é meio Eu vou pôr que o meu é brown Então eu vou pintar essa bola aqui de brown O meu animal é yellow Se o seu é yellow Eu vou pôr que o meu é yellow O meu é yellow O meu é yellow Eu vou pôr que o meu é yellow Porque eu tenho um gato que ele é yellow That's it Very good Muito bem Então, ó E eu tenho um que é yellow That's good Very nice Vocês vão pintar essa bola aqui, ó Com a cor do seu animal Ok? O meu vai ser brown, ó Se o meu animal é brown Então eu pinto essa bola de brown Como o meu é branco Eu não tenho que pintar Isso Pode ser Mas você escolheu a zebra? Que? Não Não? Qual foi o animal que você escolheu? Bird O bird Ah, mas você pode pintar o bird Da cor que você quiser É que ele é branco Ok Ok, guys Agora a gente vai escolher um number Number Yes, ó Quantos elephants vai ter aqui na minha selva? Vai ter one, two, three, four ou five? Na minha selva vai ter two Então A minha vai ser one Vai ser one ou two Então a gente vai colocar aqui, ó Is there a elephant? É Yes Eu vou desenhar então, ó Two elephants Pode passar um pouquinho, tá, guys? Não faz mal O Tito O meu não vai saber Two elephants Mas é pra fazer o elefante? Não Se você escolheu o elefante Qual animal você escolheu? Lion Então você vai escolher quantos lions vai ter na sua selva, na sua jungle Eu escolhi um Two, 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 two Então a gente vai desenhar aqui quantos vai ter, ó O meu vai ter two Então eu vou desenhar two Eu escolhi o meu Okay Pinguim? Mas não tem pinguim aí? Ô Tito O meu não vai coube Porque o meu eu escolhi Máximo cinco Então pode ir fazendo aqui, ó Ao redor Não faz mal Mas pode pegar Não, mas pode só pintar o negócio da cor que eu queria Verde? Pode, tudo bem Eu posso deixar Eu posso fazer uns animals que não tem aí? Ah, não A cor dele é... Wait Ok Everybody finish Yes Yes Eu posso te falar um negócio? Yes You can Mas era pra pintar, na parte das cores, a cor do próprio animal Yes Do próprio animal, o dado real? Yes Why? Porque você escolheu outra color? Tudo bem Não faz mal Não, eu escolhi a cor do meu cat Tudo bem Yellow, né? Good, guys Finish O meu tem 5 Yellow 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 That's good Very good 5 Yellow Lion Alright Good Vamos lá Então eu vou perguntar aqui pra vocês Carlos Carlos, qual que é o seu favorite animal? O meu é giraffe What color is the giraffe? Yellow Quantas giraffes tem na sua floresta? How many giraffes have? 2 2 Perfect E A Qual que é o seu favorite animal? Bird Bird Qual é a color do seu bird? What color is your bird? Branco Sorry? Black Sorry? Black It's black Tem certeza que você pintou de black? What color are you... Ele é branco, só que eu esqueci como é branco em inglês O white Yeah White White That's very good Quantos birds vai ter na sua floresta? Yeah How many birds? One 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 in English Good Livia What is your favorite animal? Lion Lion What color is the lion? Yellow 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 How many lions have in your forest? Quantos lions tem na sua floresta? Two Two lions Perfect Mariana What is your favorite animal? Two hippos Two hippos What color is your hippo? Black 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 Good And how many birds have in your forest? forest? One bird. Very good. Helena, qual é o seu favorite animal? Zebra. Que cor é a sua zebra? What color is your zebra? White. Quantas zebras tem na sua forest, Helena? One. One. Very good. Lucas Neto, qual é o seu favorite animal? Lion. What color is your lion? Yellow. And how many animals have in your forest? Two. Two. Julia Araújo já foi? Sim, acabei de... Ai, I'm sorry, Julia, tô esquecida. Quem ainda não falou? Who didn't? Everybody goes, né? Gabriel. Gabi. What is your favorite animal? Giraffe. What color is the giraffe? Yellow. The yellow. And how many giraffes have in your forest? Five. Five giraffes. All right. Muito bem, guys. Vou colocar uma música hoje. Vamos colocar o... Parece que a Gabi tá na água mesmo, Gabi. Teacher, pode dançar? Pode dançar. Claro que pode dançar. Pode fechar a boca? Não. Gente, eu ia fazer uma surpresa e deixei a tela azul com brilho. Ah, that's ok, Gabi. Very good. Vamos lá, gente. Então, ó. Vou colocar música. Todo mundo dançando com a filha. Pode fechar o livro? Yes, you can, ok? Vamos brincar daquela brincadeira que você faz a gente. Tá bom, pode ser. E significa isso? Oi? Super, hiper... Vamos lá, gente. Então, ó, vou fazer assim. Vou colocar música e quando eu parar vocês têm que... Estátua, hein? Frozen. Frozen. Alright, ok? Good, good, good. Alright, vamos lá. Pronto. Comenta. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, isso é bom! Nossa, quantos elefantes? Eu nunca vi quantos elefantes aqui. Bom! Vamos ir ao zoo e pular como os cangurus fazem. Bom, todo mundo pular como um cangurus! Frozen! Frozen, todo mundo! Frozen! Frozen! Yeah, é Frozen, yeah! Sátua! That's it! Não vale piscar também, hein? Sem piscar, ó! That's good! Go! Very good! Tchau! Swing like monkeys! Let's go to the zoo and swing like the monkeys do! Let's go to the zoo and swing like the monkeys do! Oh, Frozen monkeys! Frozen monkeys! Frozen monkeys! Frozen monkeys! Let me see the monkeys! Wow! How many monkeys? is good! Oh, yeah! Waddle like penguins! Waddle like the penguins! Let's go to the zoo and waddle like the penguins do! Let's go to the zoo and waddle like the penguins do! Waddle like the penguins! Oh, penguins! Frozen! Frozen penguins! Frozen penguins! Frozen penguins! Ih, tem penguins que tá se mexendo! Let me see! Penguins! Frozen! Penguins! Ae! Good penguins! Slither like snakes! Let's go to the zoo and slither like the snakes do! Let's go to the zoo and slither like the snakes do! Flour so e para definitivots! Inovem! Doctor! Snakes! Stop накes! Stop y! Frozen snake! I! Eee! Nossa! Quanta snake venenosa! Oh my god! It's a poison snake! Let's go, snakes! Oh, polar bears! Stop it, polar bears! Stop it, polar bears! Oh, Jesus! Look at these polar bears! Let's go to the zoo and dance like the animals do. Let's go to the zoo and dance like the animals do. Let's go to the zoo and dance like the animals do. Very good! There are others! There are others! I'm going to put it without stopping, okay? All right? Okay? It's already finished! It's already finished, that's it. I'm going to put it and I'm not going to stop, okay? I don't talk. Stop like elephants! Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Let's go to the zoo and stomp like the kangaroos do. Let's go to the zoo and jump like the kangaroos do. Jum, like the kangaroos, too. Swing like monkeys. Let's go to the zoo And swing like the monkeys, too. Let's go to the zoo And swing like the monkeys, too. Waddle like penguins. Let's go to the zoo And waddle like penguins, too. Let's go to the zoo And waddle like penguins, too. Slither like snakes. Let's go to the zoo And slither like the snakes, too. Let's go to the zoo And swim like the polar bears, too. Let's go to the zoo And swim like the polar bears, too. Let's go to the zoo And dance like this And dance like the animals, too. Let's go to the zoo And dance like the animals, too. Let's go to the zoo And dance like the zelf piedят